E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bom com vocês, viu? Pessoal, hoje é dia de gradear o terreno aqui, tudo seco, a poeira é o tratular. Tem que ter cuidado para não passar por cima desse coqueirinho aqui, coqueirinho manteiga. Vai para pescar, vai para pescar. Vou pegar um peixinho lá no yaspaia, lá no furo. Vou ficar aqui na sombra aqui pessoal, só olhando aqui o trabalho do trator aqui. Vou deixar o trator vir para ver a poeira. A gente vai deixar o terreno pronto, porque na hora que chover a gente vai só plantar, para plantar feijão aqui. Eu vou estar dando umas pausadas aqui para não ficar grande demais. Olha a garotinha. Olha quem é que está aqui. Ô nega, nega, vem cá chega. Olha o poeirão aí pessoal, o poeirão aí. Está seco. Tudo seco aí. Pessoal, não esquece de deixar o joinha para mim. Deixe o joinha para mim aí, vou estar no seu canal, valeu? Inscreva aí, quem não vai se inscrever. Quem se inscrever, não vai botar o sininho. É para receber as notificações, valeu? Se não, não recebe não. Caraca, nega. Trepani, não vai escapar aí. Eu venho saindo para lá. É aqui o poeirão aqui. Eu venho saindo para lá. Tem que apoiar aqui, o poeirão... E aí E aí E aí